Olá a todos, quero convidar vocês para um trabalho que estou realizando e que se chama A Energia dos Ambientes. Esse trabalho tem a finalidade de levar para as pessoas o conhecimento e o entendimento que acontece em cada ambiente que a gente transita. O primeiro ambiente que nós vivemos somos nós mesmos. E os outros, os outros ambientes, são aqueles que a gente frequenta e é onde as nossas energias são exteriorizadas, fazendo com que esse ambiente fique igual a nós. É isso. Para a gente entender melhor, eu vou compartilhar as minhas experiências pessoais em ambientes de trabalho, hospitais, ambientes religiosos, penitenciárias, escolas, serviço público, prostíbulos e por aí afora. Onde nós vamos fazer um percurso de aprendizado e entendimentos. Seja bem-vindo e obrigado.